DJ Léo RGS de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Que chama suas amigas, eu acertei os valores Depois, depois, saiu da zona azul só porque eu tô forte E ela desce e vai, ela desce e vai Pros cria da boca ela senta e pede mais E ela desce e vai, desce e vai Dando um sentadão pros de nossa paz E ela desce e vai, desce e vai Dando um sentadão pros de nossa paz E ela desce e vai, desce e vai Desce e vai, desce e vai Dando um sentadão pros de nossa paz E ela desce e vai, desce e vai Dando um sentadão pros de nossa paz E ela desce e vai, desce e vai 601 vivendo, me apresento, corre louco Fumo memo, bebo memo, porque a vida é um super Dezoito anos de idade, 24k de ouro Tu patinhas é o caralho mesmo Conquisteu tesouro A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas são reais É bunda demais, pai Nós bate, ela adora DJ Léo RGS de Caxias do Sul A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas são reais É bunda demais, pai Nós bate, ela adora Fecha em amizade, dança os sete dias A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas são reais Ai, desce e vai, desce e vai É bunda demais, pai Nós bate, ela adora Fecha em amizade, dança os sete dias A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai Nota só em euro, mas as putas são reais É bunda demais, pai Nós bate, ela adora Fecha em amizade, dança os sete dias A vida tá demais, ai, nós perde, elas faz, ai DJ pequeno, MPC Ela me abandonou, eu nem me preocupei Peguei todas suas amigas pra ver que eu desapeguei Ela me abandonou, eu nem me preocupei Peguei todas suas amigas pra ver que eu desapeguei Tchau pra quem namora E eu já fui Tô tacando a pica mesmo Nas putadas Tchau pra quem namora E eu já fui Tchau pra quem namora E eu já fui Tchau pra quem namora T.J. Pequeno, MPC 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 Peguei todas suas amigas pra ver que eu desapeguei Ela me abandonou, que eu nem me preocupei Peguei todas suas amigas pra ver que eu desapeguei T.J. se apaquei na bola E eu já fui trocá-la, pica-mem-ô nas putadas T.J. se apaquei na bola E eu já fui trocá-la, pica-mem-ô nas putadas Equipe Oze Inesquecíveis de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. DJ Léo RGS de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Hoje é Mandelinha de quebrinha, vou fumar um canki e tomar uma garrafinha. Hoje, 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 hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra treta e soltar a bocetinha. 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 Se esse é o procedimento, tá pra bunda, tá pro vento. Pra levar pra treta e soltar a bocetinha. Só cateca, 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 cateca com vontade. Só cateca, cateca, cateca com vontade. Só cateca, assim ó. É só cateca, cateca, cateca com vontade. Só cateca, assim ó. Bate com a vontade ele, bate, bate, bate com a vontade ele, bate, bate, bate assim ó. Bate com a vontade ele, bate, 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 bate com a vontade ele, bate, bate, bate assim ó. Canal Divulga DJs, o maior canal de mega funk do Brasil. Tchau. 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 Tchau.